E lá vem ela com romance, coração bandido nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana, uma que me arranha Ela me perguntou se eu sou trabalhador, mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou, eu trago tiro todo dia na semana Ela me perguntou se eu sou trabalhador, mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou, eu trago tiro todo dia na semana E lá vem ela com romance, coração bandido nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana, uma que me arranha Ela me perguntou se eu sou trabalhador, mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou, eu trago tiro todo dia na semana Ela me perguntou se eu sou trabalhador, mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou, eu trago tiro todo dia na semana E lá vem ela com romance, coração bandido nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana, uma que me arranha Ela me perguntou se eu sou trabalhador, mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou, eu trago tiro todo dia na semana O cara tá me ver pra caralho, mano O irmão tá aí, mano